Hello meus amores, tiu-ru! Bom galera, bom gente, aqui quem tá falando é a Mila e no vídeo de hoje eu vou jogar um jogo muito legal e vai ser a parte 2 desse jogo, porque eu já tinha gravado a parte 1, que é o Ice Cream, é o jogo do sorvete, mais conhecido como jogo do sorvete, porque o nome do jogo é só Ice Cream, então, é, enfim, é, esse jogo é muito legal, pra você que não conhece, não ouviu a parte 1, gente, vai ver a parte 1 que tá lá no canal, tá aqui no canal na verdade, É, porque tá muito legal, é, e esse jogo é muito divertido de jogar, é super satisfatório, eu tô viciada nessa desgraça, e é isso, eu gosto muito desse jogo, ele é muito legal, e é isso, e como anda 40 anos de vocês, hein, gente? Hum, estão em casa? Se não tiver, vou dar um tapa na sua orelha, é o seguinte, você tem que ficar em casa por causa do coronavírus, eu já expliquei a situação toda, e eu acho que todo mundo sabe o que tá acontecendo, né, porque tá rodando o mundo inteiro esse vírus, e é isso, mas enfim, você tem que ficar de 40 anos, Vem em casa, não saia, gente, não sejam egoístas, se os seus pais estão assim, aí vão no mercado estocar comida, porque esse coronavírus tá parecendo um apocalipse, gente, o egoísmo mata mais que o vírus. Por quê? Você pegou e comprou todos os álcool em gel, e as outras pessoas, entendeu? Então como é que você vai se prevenir, e os outros vão se prevenir pra você não pegar, porque eles precisam se prevenir, e os outros também, aí como é que vai fazer? Aí os outros vão se passar também, entendeu? Porque eles não vão estar prevenidos, e só você vai estar prevenido, mas não vai adiantar nada, porque vai passando de pessoa pra pessoa pra pessoa, e nem sempre a gente consegue se prevenir totalmente. Então, resumindo, fiquem em casa, não sejam egoístas, não estoquem comida, álcool em gel, papel, gente, sei lá, seja o que for, compra só o necessário. Se os seus pais estão pensando em fazer isso, ou você tá pensando em fazer isso com seus pais, não faz isso, gente. Eu só queria dizer isso mesmo pra vocês, desculpa, não foi bem uma enrolação, foi mais um aviso, né, mesmo. Mas enfim, desculpa aí, e é isso, agora bora pro vídeo de verdade, já vai deixando o seu like, e não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal, pra gente completar logo a meta de 300k, que eu tô muito ansiosa pra chegar nessa meta. Então corre, corre pra se inscrever, e vai mandando esse vídeo pra todos os seus amigos que gostam de jogo. Esse ladinho aqui é pra você fazer igualzinho aqui na casquinha, né, enfim. Aí aqui tem as cores já que você tem que usar e tudo mais, e tem que copiar igualzinho ali pra você levar a porcentagem de igual toda, né, pra você ficar bem assim e tal. Tem a olhadinha aqui que tá embaixo do negocinho. Aí aqui tem o level que eu tô, que eu tô no level 75, aí as coisinhas e tal. E é isso, bora lá. Aqui, gente, tem tipos de casquinha pra você colocar, tipo, pra você coisar sorvete, né, pra você fazer sorvete. Aí aqui é épica, rara e comum. Só que eu ainda não tenho essa, eu já tenho uma da comum, né, que no caso é a tradicional, vamos dizer assim, já vem com ela, tipo, no jogo, você não conquista. Agora vamos lá de verdade. Bom, aí quando, tá vendo que tem dois sabores em um só, tipo assim, ó, tem, é, laranja, isso aqui é amarão, né, mas tudo bem, eu não fico fingindo dizer que é laranja. Laranja e roxinho ali, né. É, aí, você tem que fazer igual. Aí, o que que tem que fazer? Você tem que apertar nas duas cores ao mesmo tempo. Assim, ó, entendeu? Aí sai um, dois. Eu já fiz a parte 1 desse vídeo, então assim, só tô falando mesmo pra quem chegou agora, mas como eu já disse, se você não viu a parte 1, corre pra ver, porque tá aí no canal. É, agora é do mais duas partes desse, do strawberry. Assim. É o que eu fiz errado, porque eu coloquei três negócios, ó. Aí mais coisa aqui. Um, dois. E é muito difícil levar 100%, gente, tem que fazer, tipo, idêntico, tipo, tentar fazer idêntico. Aí, um, dois, isso. E coisa, meu. Um, aí dois, três. Yeeey, consegui, vamos ver. 60%, tá. Vamos ver. Caraca, 96%, gente, quase, 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 quase. Meu Deus, olha, eu vou coisar mais 194 moedas, eba. Aí a mulher gostou, ó. Todos os bonequinhos gostam, né, porque, tipo, é automático o negócio, né, tipo, não, tipo, não é, tipo, assim, uma pessoa pega e ai, não gostei, uma pessoa pega e ai, gostei. Enfim. Vai. Agora é pistacho, que é vanila mesmo, e blackberry de novo, tá, pera. Tá, esse verdinho e o roxo de novo. Um, dois. Um, dois. Isso. Aí. Um, dois. E um, dois. Isso foi. Aí. Um, dois. Três. Foi. Acho que foi. Vamos ver. Seu coisa. Caraca. Nossa, 1% só, mano. O que eu fiz de errado aqui? Acho que essa pontinha ficou maior, né? Ó, desse lado aqui, pera aí, deixa eu mostrar pra vocês. Desse lado aqui é o que pediram pra fazer. Esse aqui é o meu. Aí eu acho que essa pontinha aqui, tá vendo? Ela tá mais pequenininha. Tipo, parece que ela ficou menor. E essa aqui parece que ela ficou maior, tá vendo? Não sei se é pra vocês perceberem, mas eu tô percebendo, enfim. Mais 197 moedas. Hum, ok. Leva 76. Agora eu já tô no levo 77. Na verdade, não tô errado. É porque, tipo, eu passei do levo 76, enfim. Agora é manga, acho, vanila e chocolate, tá. Não sei se é manga, né? Porque tá dito mango. Ah, só lá, tá vendo. Acho que é quatro, né? Três. Um, dois, três. Ah, não, tá certo. Três. Não, tá errado, gente. Um, dois, três. Ah, não, tá certo. Vai. Um, dois, três. Aí aqui chocolate, a pontinha. Então eu vou contar porque vai terminar aqui agora. Ah, vá, ficou parecidíssimo. O que que eu ganhei? Uhul, ganhei mais diamantes, tá, pera. Ah, vá, ficou parecidíssimo. Ah, não, mano. Ué, eles deram... Nossa, eles deram mais naquele outro do que esse. Esse aqui ficou idêntico. Ah, vá. Não dá nem pra saber qual que é o que eu fiz e qual que é o que pediram. Olha, olha, cara. Eu sei que é desse lado, porque, né? Mas, ai, que raio, gente. Mas, 191 moedas, ok. O caralhinha, gostou. Já tô com 14, quando você vai ficar? Agora é vanilas, chocolate e pistachos. Então vai. Um, dois. Aí... Ah, eu achei tudo de chocolate. Então, tá. Vamos ver como é que vai ficar. Ai, gente. Acho que vai ficar parecida, hein? Provavelmente. Ai, meu Deus. Vamos ver. Ah, 91%? É, também essa ponta ficou bem diferente, né? Se vocês olharem, tipo, a ponta do que pediram. Lembrando que é do lado esquerdo é o que pediram e do lado direito é o meu, tá? Vou explicar, mas a minha ponta ficou diferente da outra e é isso. Acho que eles descontaram isso, né? Mais 182 moedas, tá? Do lado, eu cantando Afraid of Letting Go. Só quem é do fã não de online vai entender, porque é isso que eu tava cantando. Afraid of Letting Go é uma música do grupo. Enfim, vai. É... Tá, chocolate. É chocolate. Nossa, eu nem conheci. Chocolate, vanila e menta. Aí... Vai, amado. Aqui. Ai, gente. Tô colocando por trás, né? Por trás. Só pela frente. Ah, não dá. Vai ficar assim. Aí... Então... Então... E... Isso. Aí o resto é tudo coisado, né? Ah, vai. Ficou mais bonitinho. Três e ficou... Ah, não. A ponta ficou bem diferente até. Ah, mais ou menos. Ah, dá 98. Esse negócio é muito doido, gente. Quando a ponta fica meio igual, eles dão menos. Aí quando ela fica muito igual, eles dão mais, né? Tipo, nada a ver. Mas tudo bem. Vai, mais 195. Tá? Agora é strawberry, morango, né? Laranja e pistacho, tá, calma? Nossa, que troço horrível, né? Eu não sabia que era um sorriso não, mas eu vou. Vai. É... Um... Dois... Três... Quatro. Acho que é assim. Aí... De laranja agora. Um... Dois... Três... Quatro. Ah, não. Isso não precisa contar, porque até o final... É igual uma praia, você tá contando. Tá. Ah, vai. Até que ficou parecido. Só que meio que esse meio aqui ficou meio coisado, né? Porque... Sei lá. Ficou diferente, ó. Esse meio aqui. Tirando essa parte aqui ficou meio diferente. Mas tudo bom. Mais 138 moedas. Hum... Ok. Gente, não acredito, cara. Eu estou jogando isso aqui e as pessoas do jogo estão saindo para comprar sorvete. Só de jantar em casa, porque é quarentena. Aí eu estou indignada. Aquelas. Mas... É, enfim. Agora é um, dois, três, quatro. Um... Um... Dois... Três... Quatro. Foi. Um... Dois... Três... Ah, eu não precisava contar, né? Mas tudo bom. Contei mesmo. Ah, essa ficou bem parecida. Vai. Tá acertando 98%. Porque a ponta ficou quase idêntica. Tá, mas é de 96... Mas é de 96 ou 98. Não lembro. Não coisei. Não olhei direito. Tá. Agora é de blackberry e pistacho, né? Porque tem um chocolate aqui só de extra mesmo. Mas é bem isso, né? Porque, tipo, qualquer pessoa, qualquer idiota sabe que esse verdinho é o pistacho. E o roxo é o blackberry. Ninguém vai pensar. Ah, o blackberry é com chocolate. Sabe o bote? Mas é verdadeiro, né? Eles precisam fazer quatro anos. Só você ficar aparecendo. É... Aparecendo. Gente, o que que eu fiz aparecendo? Clicando. Nada a ver uma coisa ver com a outra. Assim, ó. Tu, 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 tu. Foi? Acho que foi. Tá. Então... Vai. Eu ganhei mais diamante. Caramba, eu quero ganhar outra coisa, tá? Eu já ganhei diamante demais nessa vida, cara. Não tem nada pra comprar por enquanto. Eu acho... 100%! Glória a Deus, Jesus Cristo! Finalmente, eu tirou 100% nesse jogo. Não ficou muito 100% não, né? Mas tudo bem. Vamos. Vamos... Vamos falar. É... Vamos relevar. Então, meus amores, esse foi o vídeo. Espero muitíssimo que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo pra me ajudar. E também não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal. Pra gente completar logo a meta de 300k. Que eu tô muito ansioso pra chegar nessa meta. E quando a gente chegar, vai ser muito legal. Muito legal mesmo. Então, clica no botão de se inscrever. Muito, muito. E manda o vídeo pra todos os seus amigos. Principalmente pra aqueles que gostam de jogo. Então é isso. Um super beijão pra vocês. E tchau. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.